E para o pessoal que tem interesse, que gostaria de conhecer, como é que é a oportunidade aí de estágio? Aqui a gente não oferece, tipo assim, tem três vagas de estágio por mês, é a maioria por visitação. Então, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa não vai fazer muita coisa. Então, às vezes, eu acho que vale mais como um estágio de residência, porque quando a gente está se formando, tipo, a gente quer por catéter, quer fazer as coisas, e a pessoa, mal e mal, vai tocar no animal, né? Vai ver muito mais. Quando a gente está na residência, você quer dar graça a Deus que não é você que tem que lidar com aquela veia. Você só quer ver a discussão, ver como as pessoas fazem coisas diferentes. Então, eu acho que talvez o estágio aqui seja mais interessante para alguém que já tem um pouco mais de experiência. Se a pessoa está um pouco, assim, indecisa ou insegura, talvez a pessoa não aproveite tanto, sabe? Não consiga ver. Ah, aqui eles fazem isso diferente. Em Calgary, eles fazem aquilo, entendeu? Tipo, prega. E não tem uma pessoa. É um negócio bem informal, que é mais ou menos o que eu fiz para conseguir visitar por uma semana. Normalmente, você manda e-mail para algum dos clinicians, e ele fala, ok, vem nessa semana, não vem. O que é difícil, porque vai depender muito da boa vontade deles, né? Então, alguns vão falar assim, não, tipo, vem nessa semana, ou vem quando você quiser, e faz a conta. E daí, você só vai na recepção, pega um craçazinho de visitante, fica por lá, entendeu? Eu fiz estágio em um hospital particular, que foi muito bom. Me deixou pôr muito a mão na massa, e eu acho que, tipo, foi certo, entendeu? Se eu estivesse vindo para cá em dois meses, quando eu estava me formando, eu não teria aproveitado o quanto eu aproveitei no hospital particular no Texas. Muito obrigado.